Fala galera do game, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente tá aqui com Horizon Chase Turbo, joguinho esse que é influência direta dos jogos de Super Nintendo e dos famosos Top Gears, então influência tanto no gráfico, no design, quanto na trilha sonora. Esse é um jogo que eu recebi da Epic de graça através lá da promoção de fim de ano da Epic de 2022. O jogo tá disponível também para celular de graça, para Playstation 4, Windows, Linux, Playstation Vita, para várias interfaces. Ele foi lançado originalmente lá em 2015, tem vários ports, Nintendo, Switch, e tudo mais que você quiser. É um jogo de corrida, single player. Ele foi desenvolvido aqui para um estúdio brasileiro, basicamente por fãs, né? E tem várias pistas, várias corridas aqui. É claro que a gente vai embarcar aqui no... Tem várias opções aqui, você pode ver que ele tem vários modos de jogo. Aqui tá tudo bloqueado para mim. Tem algumas DLCs, como você tá vendo aqui, né? Então sim, é um jogo basicamente feito aqui pensando no celular. Tem várias corridas. começando aqui, tem os Estados Unidos, tem o Brasil, tem África do Sul, tem Emirados Árabes, Índia, Austrália, Havaí, e é isso aí. Então já estamos praticamente conferindo aqui o jogo, você já tá vendo aqui na tela, já acordei as primeiras aqui. Quantas são? Três corridas, se não me engano. Três corridinhas aqui, não zerei, só experimentei o jogo mesmo. Ele é compatível com o controle, sim, só que o meu é muito, talvez muito genérico, ele não aceitou. Então vamos lá, conferir aqui o jogo com alguns carros. Você tem esse carro que você não sabe qual que é, né? Ele chama cruzador, mas né? Nem preciso falar influência do que que ele é. Tem infinito e Nirvana ali desbloqueado no momento. Um total de 35 carros, mas com DLC você já sabe, né? Então nesse primeiro momento aqui não tem muito que escolher, eu vou pegar o Sininvana aqui, preto acho que vai ser legal. Show de bola. Vamos ver se eu lembro como é que corre. Sim, famoso tecladinho WSD. Vamos ver se eu lembro. O gráfico é bem legal, gente. É bem legalzinho. Não é ultra realista, tá igual dentro disso, mas é bem legal sim, ó. E o jogo roda em qualquer coisa, roda no celular, roda nesse computador capenga meu aqui. Tem várias conquistazinhas que você tem que fazer desbloqueando tal coisa na, coletando, né? As coisas na pista, você pode bater igual eu fiz aqui, perder posição. Não sei como é que vocês jogavam esses jogos aí do Nintendinho, mas pra mim, pra fazer a curva, basta desacelerar. Não precisa frear nem nada, é só tirar o dedo aqui do acelerador e beleza, você já tá garantido. Ó, beleza, já tô em primeiro. Talvez eu não tenha coletado todas as estrelinhas, medalhinhas, não sei como é que chama nesse jogo. Todos os colecionáveis. Gostei. Cenário bem bonito. É isso aí, sem segredo nenhum. Dois minutinhos de corrida, assim que eu gosto. Tá aqui meu tempo. Fichas coletadas, quinze. Oito de gasolina, não peguei tudo de gasolina, mas ganhei um super troféu. Não, a gasolina funciona como um bônus ali, ó. O que vale mesmo essas fichas coletadas. Beleza, desbloqueei mais uma corrida. Parque Nacional das Sequoias. Tá quase, tá vendo? Oitocentos e cinquenta pra desbloquear. Então, logo, logo, ó. Dá pra ver a silhueta dos carros, tem... Eita, será que isso aqui é o Uno com escada? Turbão, tá vendo? Tem várias... Várias coisinhas bem legais. Tem uma Kombi ali. Vamos mudar a cor do carro aqui. Larguei mal. Mas você viu ali, né? Tem várias opções de carros bem bacaninhas. Tem a Kombona ali, tem um SNS-X. Quando você bate, você perde muito tempo, isso que é ruim. A música que eu vou ter que, com certeza, dar uma baixada no volume. É bem legal, mas... Com certeza, deve ter direito atual. Então, vou ter que dar uma cortada nela na edição. E o que mais a gente tem nesse jogo? A gente tem a DLC do Ayrton Senna, né? Homenagem pra ele. Pelo que diz aqui, não vou comprar a DLC, mas dá pra fazer... Jogar como a Fórmula 1, né? Com aquela visão de primeira pessoa. O que eu achei legal é que... Primeiro, na DLC, o valor foi doado pra instituição Ayrton Senna. Isso aqui é muito bacana, né? Vamos fechar aqui a última corridinha. Ei, larguei mal pra variar. Último cenário aqui dos Estados Unidos. Los Angeles. 1,47. Estamos close. É, tá bem perto. É isso aí, pessoal. Joguinho super divertido aqui. Inspirado no Top Gear lá do Nintendinho. Super recomendo. Prefiro jogar aqui no computador mesmo. Mas ele tá disponível pra todas as plataformas, inclusive o celular. Super acessível. Tem transações dentro de jogos, sim. Dá pra você comprar aqui as DLCs. Mas aí, super aprovado. Com certeza, de muitos jogos aí pros celulares aqui, é um dos melhores. Recomendo um forte abraço pra vocês. Obrigado por acompanhar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Dá o like. Ajuda bastante o canal aqui. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.